Oi galera, vocês podem perceber que eu tô com um monte de hortalhistas, eu acho que isso é beterraba e sei lá o que é isso, mas deve ser bom. E é daquela, se vocês lembram que é a cidade de Ló, que ele tinha muitas plantações boas e tava plantado assim ó, deve estar assim ó, plantado. Mas vamos deixar essas hortaliças pro lado e contar a nossa história. Então a gente tá no décimo quarto vídeo e aquela história de Ló e de Abraão, que dois viajantes saíram pra ir da cidade de Sodoma e eles foram. E aquela cidade era muito má, tava má, todas as pessoas que moravam lá estavam más. E os dois viajantes chegaram na cidade e Ló viu eles e falou, entrem em casa e as pessoas vissem vocês aqui, vocês serão mortos. Então entrem, por favor. E eles falaram, não, a gente fica aqui mesmo. E o Ló falou, não entrem agora, confie em mim. E os anjos entraram e falaram que vieram pra destruir Sodoma. E as pessoas viram o que Ló fez e falaram, nós sabemos que os viajantes estão aí, abre a porta, pode abrir essa porta que a gente quer os viajantes. Todos falando e Ló, e ele foi lá tentar convencer a multidão. E ele conseguiu, depois ele voltou, tentou conversar com a família pra eles irem. Mas a família dele era tão rica, tão rica, que não queria abandonar o dinheiro, toda a carreira, tudo que ele já tinha. E não tinha mais tempo, os anjos tinham que destruir. E aqui no livro, diz que eles não davam mais tempo e o anjo puxou Ló. E o anjo falou, corre e não olha pra trás, senão vocês vão morrer. E quando a cidade estava sendo destruída, a família de Ló estava correndo, uma metade, né? Há duas filhas e a esposa estavam correndo e aconteceu uma coisa muito triste. A esposa de Ló perdeu a fé e olhou pra trás e não queria deixar tudo. E quando ela olhou pra trás, ela morreu, como os anjos tinham falado. Ela olhou pra trás e ela morreu. Ela virou uma estátua de sal. É muito triste isso, galera. E Ló ficou muito triste, porque ele não queria perder a esposa e a família. E a gente não pode se apegar ao dinheiro. Deus prometeu que ele vai dar uma vida muito melhor no céu. E nós não podemos se apegar no dinheiro, a gente tem que se apegar em Jesus. Mas nós temos Jesus no coração e NT Kids pra você. Até a próxima história!